Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibridosa, só falo de ama Deve ser porra, só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra é dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu Botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team, pior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é sua pedra O que tem no meu percoço, o nego te cega Eu desvia esse tiro e ainda pula tua inveja Eu tô em canco Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome